E aí, negada! Beleza? É nós do Aidente aqui de novo, trazendo mais um vídeo pra vocês. Antes de falar do que se trata esse vídeo, eu quero pedir a vocês deem uma curtida no vídeo aí embaixo, se você gosta, se você não gosta, ajuda a divulgar aí. E também se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui nesse botão, se inscreve, ou então clica aqui embaixo também, tanto faz. Pra minha surpresa, hoje, ao chegar do trabalho, eu encontrei em casa algo que eu já estava esperando há um bom tempo. Hoje é 16 de março de 2016, e desde dezembro de 2015 que eu esperava essa encomenda chegar. Pois é, aí chegou, chegou hoje. E aí, vou estar fazendo aqui o unboxing, ou a abertura da caixa do tão esperado livro da revista Herói. Se você não sabe o que é Herói, ou o que foi Herói, vamos fazer um resuminho simples. Vamos voltar aí e viajar aí cerca de 20 anos no passado, pra que a gente possa chegar aí na década de 90. Mais precisamente em dezembro de 1994, quando surgiu a revista Herói. E isso bem antes da internet, revolucionando o mercado. Ela se aproveitou, na época, do boom que foi o surgimento dos cavalos do Zodíaco, Aqui, principalmente no Brasil, através da Rede Manchete. Já na sua primeira edição, ela já apareceu com a capa dos Cavaleiros do Zodíaco. Essa primeira edição aí. A revista Herói trazia muita informação bacana, trazia os velhos spoilers, os malditos spoilers, Que hoje já estão vazando a nossa vida aí na internet, que enchem o saco. Tudo o que hoje a gente chama de mundo geek, mundo nerd. Surgiu então a ideia, por parte da equipe que produzia a revista Herói nos anos 90, De produzir um livro, aonde reunir-se uma quantidade de informação a respeito da revista Herói, Trazer de volta, matar a saudade das pessoas que acompanhavam, Que assim como eu, compravam a revista, que ainda tem muitas revistas da Herói. Surgiu então o livro Herói, financiado pelo Catarse, em 16 de novembro de 2015. Primeira vez que nós vamos fazer aqui no Aident, ou com boxe de alguma coisa, Vai ser exatamente em comemoração a revista Herói. Apesar de eu ter me chateado, tendo incomodado muito com a demora, Até porque a gente financiou o projeto, e como acontece com outros projetos financiados, A gente deveria ter recebido dentro do prazo, antes do lançamento do livro em banca ou em livraria. Infelizmente isso não aconteceu, pelo menos não pra mim. Eu não sei pra você que está assistindo o vídeo, que pode ter colaborado. Mas o livro ele foi lançado oficialmente em São Paulo, no dia 2 de março. E eu só vim receber ele agora dia 16. Passadas as críticas, agora a gente vai pra parte interessante. Vamos abrir a caixa, ver o que veio como recompensa, Que eu falo que foi financiado. Vamos ver se a gente se surpreende, vamos ver se realmente veio como prometido. E vamos ver se eu finalmente posso agradecer a revista Herói, Ou se eu posso continuar chateado. E eu espero que você curta. Herói, que a força esteja com você. Bom, como falei, vamos lá fazer o unboxing do livro Herói. Ver o que é que nos espera. Devidamente aberto, vamos lá agora ver se as recompensas foram atendidas, Através da meta de 44 mil como catinho. Já de cara aqui, aparentemente parece que sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar com as recompensas. A gente já tem aqui a primeira edição. Infelizmente veio um tanto quanto maltratado. Essa mesma edição eu tenho. Não está autografada. Não tem a informação de 20 anos, nem a edição comemorativa. A edição número 1 de colecionador. E aí a gente pode ver que é basicamente a mesma edição. Tirando lógico a informação aqui. A edição número 1 da Comic Con Expeito de 2014. Então, seria a réplica da revista Herói. A edição número 1. Ok. O livro impresso. A sobrecapa. A sobrecapa. Aqui com o livro. Então, eu abro o livro. Vamos conferir primeiras. Se todos os brindes vieram. E os 5 pôsteres das 5 principais capas da revista. Em formato A3. Que deve ser isso aqui. A edição de fevereiro de 2001. A edição número 19. Trazendo a capa aqui. Futuro de Dragon Ball na TV e nos games. A gente tem aí a Herói 2000. A edição número 1 de agosto de 1999. Trazendo aí informações sobre Pokémon. Arquivo X, X-Men, Batman. A edição número 10. Da Herói Clássica. No valor de 1,95. Trazendo aqui na capa Power Ranger. Capa da edição Herói 100. Olha o valor. 3,95. De dezembro de 1996. E a capa da edição número 18. Da Herói. Que trazia de novo os Cavaleiros do Zodíaco. Talvez tenham sido os personagens que mais apareceram na revista durante toda a sua existência. Quando não estavam na capa, estavam aqui do lado, nos destaques. Ou estavam no conteúdo. Os 5 postos de OK. O livro OK. A sobrecapa OK. E a revista OK. Vamos agora para as recompensas. As metas estendidas para até 40 mil. A revista, como eu disse, alcançou ali 44 mil reais para uma meta de 25 mil. A partir de 29 mil reais, todos os apoiadores ganhariam um adesivo exclusivo da revista Herói. A partir de 34 mil reais, todos ganhariam uma coleção de 3 postais. Desenhados exclusivamente para a revista Herói. Para você que não conhece, isso é um postal. Você coloca o selo, coloca a CEP, endereço para onde quer ir. E manda pelos Correios. Se você acha que o Correio só serve para enviar e receber bonequinho de ação, ou os action figures, ou revista Herói não. Dá para mandar carta também. O segundo post. Melhor, o segundo postal. E o terceiro, fazendo uma menção aí, a edição de número 100 da revista Herói. Talvez, junto com a edição número 1, seja a capa de maior destaque, de maior ênfase. Que chamou mais atenção. Para metas de 40 mil, como foi atingido, todos os apoiadores ganhariam um diploma de super-herói. Este diploma reconhece os serviços prestados às causas heróicas. É a confirmação que você queimou o cosmos e subiu as 12 casas. Você morfou, evoluiu e Kamehamehou. Vive a jornada da Herói já há duas décadas. Quando, pela primeira vez, leu a revista, que inspirou toda uma geração. E hoje, prova. Normalmente, isso honradeia e destemul. Apoiando esse projeto épico. Por isso, conseguiu esse diploma de Herói. Emitido na Sala de Justiça, em dezembro de 2015. Então, como prometido, todas as recompensas recebidas. Até arrepiei. Só em talento. Só em relembrar muita coisa que a gente passou acompanhando a revista Herói. E agora vamos à via de fato. O livro Herói. Desculpa, eu gosto bonito. A história da revista que inspirou uma geração. Quem é o seu cosmo? A Herói chegou a ser a revista mais vendida no Brasil entre 1995 e 2002. Era a leitura favorita de quem curte Herói, cinema, game, ht e tv. E as febras que explodiram no Japão começaram pelos cavalos do Sodíaco. A Herói lançou um novo tipo de jornalismo pop. Foi um fenômeno editorial e influenciou muita gente. Agora chegou a hora de voltar aos bons tempos com o criador da Herói, André Forastieri. E a jornalista Ariane Broggini. É o Broggini. E lá. Não vou ter nome mais parceiro. Esse livro conta a origem secreta da Herói. Na voz de pessoas que fizeram a revista. E inclui a cronologia completa de todas as edições. Agora sim, essa edição vai ficar completa. E infelizmente, não se pôr porque eu não tenho todos. Mas vale a pena. Então, livro da Herói. A contra a capa. O melhor ato sobre a capa. Para proteger o livro. Trabalho muito bonito. Sakura, Carpetas, Homem-Aranha, X-Men, a Vampira ali. A Mulher-Aranha, o Superman. Jaspion aqui no canto. Pikachu, Seiya não podia faltar. Ali no canto parece metal de uma Jaspion. O Batman e o amigo da vizinhança lá em cima. Vamos ver aqui um pouco do conteúdo da revista. Ou melhor, do livro. E aí, como eu falei. Talvez a capa de edição 100 tenha sido junto com a edição 1. As que mais tiveram representatividade e as mais lembradas. A edição 1 você tem aqui no começo do livro. E a edição 100 novamente aqui no final. Foram, digamos, dois marcos. Aí, da era heróica. A cronologia das revistas. Para você que tem curiosidade de conhecer todas as revistas. Mas não encontrou ou não quer procurar. Eu falei, 1,95 reais lançado na época. O livro ele traz aí, como citado, a cronologia de todas as edições. Aonde trazia a época do lançamento. Como por exemplo, a edição 11 de fevereiro de 95. A capa do Mestre Ares. Matéria principal. Ares de seu império maligno. Matéria secundária. Heróis do futuro. E comentários. Pela primeira vez na capa da herói. Um vilão. Mestre Ares. Grande protagonista maléfica do primeiro ano de Aventura dos Cavaleiros do Dia. Pois é. Na edição 11. Para a primeira vez que apareceu um vilão. Herói. Marcou. Muita gente. Acho que todo mundo aí que tem mais de 25 anos. Mais de 30 anos. Leu o herói. Acompanhou a herói. Ficou com raiva da herói. Quando ela publicava essas porcaria. Que vinha essa porcaria desse Batman. Não com raiva da revista herói. Ficou com raiva do conteúdo. Mas ficava com os olhos cheios de água. De alegre quando via capas. Assim. Com o melhor dos melhores vídeos. Claro. Se acompanhou aí o Unbox. Ou Unbox. Ou a abertura da caixa. Do livro Herói. Eu vou dar uma liga. Relembrar muita coisa. Se gostou dá um curtir. Se não gostou dá um curtir também. Ajuda do mesmo jeito. Tem embaixo aí na descrição. A nossa fanpage. Espero que tenham gostado. E para finalizar. Para não ficar só com queixas com relação a revista Herói. Quero agradecer a toda a produção. Valeu a pena. Os três meses de espera. Não se esqueça. Nós somos o grupo AIDETO. e aí e aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho